O que? No braço aqui? Você pode pegar no braço aqui? Eu sou. Vamos vir aí na frente. Vamos ver. Ele estava sentando. Pode descer a braça. Ele sentou? Ele sentou e abastou e vem pedindo para ele ficar com a dor. Para cima? Para cima. Não dá para colocar o rocão lá em mim, né? Dá. Dá? Vou pegar o peixe aqui. Vou pegar o peixe aqui. O peixe não dá para ver onde está. Está esquina de peixe. Vou pegar a ver essa roupa dele aqui. Alguém vai lá para eu? Alguém vai lá para eu? Alguém vai lá para o serviço. Alguém vai lá pra eu? Alguém vai lá. Obrigado.